Oi, lindudinhas! Tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu acho que vocês vão gostar, hein? Acho que sim. Primeiro porque tá muito fácil, é um mega olhão, super esfumado, com tudo que tem direito, porém um olho de efeito, porque ele não é nada difícil, bem pelo contrário, ele é muito simples e eu fiz usando três sombras da coleção Faz Olhão, da minha amiga linda Bruta Vares, que vocês sabem que é a diva do lançamento dos produtos, então a gente não pode esperar nada menos do que maravilhoso, do que... Nada menos do que maravilhoso dela. A Brulha, quem disse, me mandaram todos os produtos que ela fez pra essa coleção Faz Olhão, fiquei muito orgulhosa, amiga, arrasou mais uma vez, como sempre, então um beijão pra ti, parabéns por mais essa conquista, eu não podia deixar de prestigiar ela, trazendo um olhão pra você. E pra iniciantes, por quê? Porque ficou muito fácil, eu fiz esse vídeo da forma mais fácil possível, com dicas muito simples e sem dificultar nada, nem pelo contrário, eu facilitei ao máximo pra vocês, então por isso que eu coloquei que é pra iniciantes, porque mesmo tu aí que tá começando, eu te garanto assim no embaixo que tu vai conseguir fazer esse olhão aqui, se tu seguir o tutorial direitinho, dá o play, pausa, faz comigo, dá o play, pausa, faz comigo. Antes da gente ir pro tutorial, recadinho rápido, vou estar em Sorocaba no próximo dia 26, agora de novembro, ministrando curso profissional, no sábado. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, ainda temos duas vagas, pode ser que amanhã não tenha mais, o futuro de Deus pertence, não posso estar te garantindo nada. Não vai ter turma extra, porque no dia 27, no outro dia, no domingo, eu vou estar em Campinas já, assim, coisa rápida, entendeu? O guri é... Também ministrando curso profissional e também tem duas vagas. No dia 11 e 12 eu vou estar em Curitiba também, últimas vagas, e no dia 18 de dezembro teremos curso de automaquiagem, o único que é de automaquiagem, o resto é tudo profissional, aqui em Porto Alegre. Então se tu te interessou, é só mandar e-mail pro contato que tá aparecendo aqui, eu também vou deixar os e-mails no box de informações com toda a minha agenda, corre que são os últimos cursos do ano. Depois só ano que vem, provavelmente, eu não vou fazer as mesmas cidades, tá bom? Mas agora, gente, chega de falar, que eu já falei muito, essa introdução já ficou ajudante, e vamos lá, confira como fazer esse olhão super fácil pra iniciantes. Então, vamos começar, hein? Pra começar, eu já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra, isso vai facilitar o nosso esfumado, então não deixa de preparar a tua pálpebra antes de começar a fazer o olho, tá? Eu usei a paletinha de corretivos da Ruby Rose mesmo, essa cor mais clarinha. Agora eu vou pegar o duozinho esfumadão, da quem disse, e vou usar essa cor aqui, ó, esse marronzinho. Um pincel bem gordinho de esfumar, que vai facilitar a nossa vida, ó, eu vou começar aplicando essa cor aqui no canto externo da pálpebra móvel, lembrando que a pálpebra móvel é toda essa região aqui, ó, que a gente mexe, o côncavo é o ossinho que tá entre a móvel e a fixa, e a fixa é essa região aqui que não se move quando a gente mexe o olho, tá? Então eu começo construindo essa cor na pálpebra móvel pra ficar mais fácil, porque se a gente já tacar ela no côncavo, vai ser mais difícil de dissolver, tu entendeu? Porque o pincel tá com muito produto. Então a primeira pincelada eu sempre dou bem mais abaixo de onde eu quero o efeito, pra eu ter espaço pra esfumar, isso é muito importante, tá gente? Agora eu vou começar a esfumar essa cor com movimento de vai e vem, quando eu quero levar ela de um ponto pro outro, e com movimentos circulares, ó, quando eu preciso que ela suba, pego um pouquinho mais, sempre aplico aqui primeiro na pálpebra móvel pra tirar o excesso, e depois começo a trabalhar movimentos circulares pra subir a cor e fazer com que esse esfumado cresça tanto aqui pra fora, ó, tá vendo? Quanto pra cima, e leva até o côncavo interno, ó, sem medo de ser feliz, se joga no esfumado, o segredo é ter a mão sempre bem levinha, eu pego lá na pontinha do pincel pra não ter muita pressão na aplicação, e vou esfumando. Agora eu vou pegar a segunda sombra, que vai ser a sombra holográfica marronless, acho que é assim que fala, marronless, não sei, e com um pincelzinho de cerdas sintéticas umedecido, olha que cor, não, olha, ela é muito linda, ela é uma mistura de marrom, esverdeado, é lindo demais. Vou pegar e fazer tipo uma pastinha, ó, e vou aplicar aqui em toda a pálpebra móvel, aqui, ó, a gente dá batidinhas, porque a gente quer essa cor bem concentrada, olha que coisa mais linda, gente, e bem certinha na região, ó, então vai dando batidinhas, levemente arrastadas, tá? Mas de preferência com um pincel de cerdas sintéticas, que ele vai depositar melhor esse pigmento também. Feito isso, se eu quiser parar por aqui, fazer um delineadão, colocar um cílio, o olho já tá pronto, já tem um olhão maravilhoso, mas eu vou usar um pouquinho mais, vou pegar aquele mesmo do que a gente usou, essa sombrinha preta, e vou aplicar aqui no meu cantinho externo, ó, com um pincel bem fofinho, não bem em cima da divisão do marrom e dessa outra cor, um pouquinho depois, ó, e mantendo aqui só na pálpebra móvel, com batidinhas bem leves, aí eu vou tirar o excesso desse pincel, e um lencinho mesmo, e vou começar a dar batidinhas aqui na borda, ó, pra gente suavizar essas transições. Agora que a gente fez isso, a gente construiu o fundo do preto, e tendo o fundo dele é muito mais fácil de trabalhar com sombra escura. Então, o segredo de trabalhar com qualquer olho que vá preto é ir muito aos pouquinhos. Aplica um pouquinho, dissolve bem, eu pode ver que tá bem dissolvido, não tá muito forte, e aí sim a gente começa a intensificar, porque a gente já tem um fundo embaixo, que vai nos ajudar a esfumar e deixar sem efeito de marcação. Então, vou pegar um pouquinho mais de preto, e vou aplicar aqui bem embaixo, ó, sem subir muito, com batidinhas, assim. Tiro o excesso do pincel de novo, e começo, porque agora que a gente já tem o fundo, eu vou fazer só movimentos circulares pra esse pretinho encontrar com ele, sem muito segredo, com a mão bem levinha, aliás, o segredo é esse. Mão leve, pouco produto no pincel, paciência, que eu te garanto, Gurezinho, tu vai conseguir fazer esse olhão aqui pra bafar na noite. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar menorzinho, esse também é do kit da Bru, e esse marronzinho que a gente usou primeiro, e vou voltar na bordinha desse preto, que quem esfuma preto é o marrão, não é mesmo, meu povo, ó? Então movimentos circulares pra gente dissolver bem a transição desse preto pro marrom que a gente aplicou primeiro, que também era o fundo do degradê do olho de hoje, ó. E aí depois que eu esfumei, eu gosto de botar com um pincelzinho limpo e esfumar bem as bordinhas, ó. E pronto! Sem mistério, gente. É isso de sombra. Agora eu vou colar um cílio postiço, porque por mais que seja pra iniciante, amiga, quando tu colar um cílio postiço na vida, tu vai ver que é vida, não dá pra fazer o olhão sem cílio postiço. Então vamos aplicar cílio, gente, ó. Treina. Não deixa pra aplicar no dia que tu vai sair. Compra aquele pacote de cílio baratinho e vai treinando, que vocês vão ver que cílio muda. Olha a diferença de um olho pro outro, só com os cílios. Então eu vou aplicar isso aqui, que é da Aelure, tá? Deixei a cola um tempinho, né? Secando. E aí quando a gente faz isso, é muito mais fácil de colar. Porque ela pega ponto, né? Agora, enquanto o cílio seca, eu vou fazer um traçadinho aqui, ó, de delineador bem fininho. Nada muito difícil, só pra dar acabamento pro cílio postiço. Quem quiser deixar assim, pode. Não tem problema nenhum, vai ficar lindo também. Eu gosto de fazer porque aí, ó, o cílio parece mais grossinho, parece que ele é mais encorpado. Vou usar o delineador líquido da Vult, que vocês sabem que eu amo, que é minha paixão. E vou traçar aqui só na pálpebra, móvel, ao redor do cílio postiço mesmo. Assim, ó, chegou aqui no final do delineado, a gente para, não é pra puxar gatinho, tá? Feito isso, eu vou fazer a minha pele. Vocês viram que eu comecei o vídeo sem estar com a pele feita, porque como a gente tá trabalhando com preto, com marrom, com sombra, com brilho, eu acho melhor. Vai ser menos arriscado, tu vai poder fazer tua maquiagem mais despreocupada, sem tanto nervosismo, principalmente se tu é inicial. a hora de cata a diferença que uma pele e a parte inferior do olho faz. Então, isso também é muito importante. Gente, começou a chover muito, está caindo o mundo aqui. Mesmo com o microfone aqui do meu lado, não sei como é que vai ficar o áudio, então qualquer coisa, vocês me desculpem, tá bom? Vou usar o lápis preto que veio na caixinha que eu recebi da Bru, esse é da quem disse Berenice, ó, e vou aplicar aqui na linha d'água sujando os cílios inferiores também. Isso é bem importante, não adianta aplicar só na linha d'água, tem que sujar aqui, ó, mais ou menos nessa espessura pra tu conseguir aumentar bastante o olho embaixo. Fiz isso, vou esfumar só o lápis sem sombra, ó, com um pincel fofinho. Esse aqui é um pincelzinho lápis. E vou pegar primeiramente o tom de marrom que a gente usou no côncavo pra esfumar aqui, ó, as bordinhas desse nosso preto. E agora eu vou pegar um pouquinho do preto, do mesmo do, e vou aplicar mais rente aos cílios pra ele não tomar conta e a gente manter o degradê. fez isso com o pincel limpo, esfuma aqui, ó, pra não deixar aquela linha, deixar esse olho assim bem fraco. E agora vamos caprichar na máscara de cílios. Os cílios inferiores, já que a gente colou um cilhão, né, em cima, e os inferiores também são filhos de Deus. Tô usando uma da Maybelline. Vamos terminar a pele juntas, não reparo no meu cabelo que ele ainda não secou, tá? Tá bem molhadinho, eu vou usar as pérolas bronzeadoras, que vocês sabem que eu amo demais. Um dos meus blushes preferidos do momento, que ela já ilumina e dá aquela bronzeadinha que eu amo muito, ó. E o iluminador, gente, eu vou usar um que eu ainda não posso contar, mas olha o que tu acha. Meu Deus! Não tem como eu usar outro, gente, agora, desculpa, mas vocês vão ficar sabendo muito em breve qual é. Isso eu posso garantir-lhes, tá? Um pouquinho mais aqui que eu achei que ficou fraco. Olha com menos luz, meu! Tá, meu Deus! Mas não briguem comigo, tá? Sério, muito em breve mesmo eu vou poder contar pra vocês. Eu tô muito mais ansiosa que vocês, tanto que eu já tô usando em vídeo e nem era pra mim usar, mas assim, tá vindo aí, tá chegando. Voltei já com o batom aplicado, apliquei o batom Sarabi, também da Bruta Varjo, Sarabi Matte, olha que lindo, gente! Que é esse nude, né? Um pouquinho mais, é, um pouquinho mais, eu sou ótimo pra explicar cores das coisas, que não tem erro com esse olho, né? E nem com qualquer outro. Coloquei um pouquinho de cor porque essa sombra é marrom, vocês podem ver que nas fotos eu pareci que tá mais marrom aqui, porque ela tem o fundo marrom e por ela ser meio holográfica, assim, ela reflete verde, reflete dourado, então dependendo de como bate a luz cada hora ela tá de uma cor, cada hora uma cor predomina nela, né? Então eu resolvi apostar no nude até pra deixar o foco bem nesse olhão, assim que, gente, eu amei, espero que vocês tenham gostado também, tá? Mais um batom marrom bem escuro tipo Anastasia da Brue, ia ficar lindo nessa maquiagem, um batom vermelho com uma cor mais fechada também ia ficar maravilhoso, façam as adaptações de vocês aí de acordo com o gostinho e personalidade de cada um, muito importante é fazer a maquiagem se sentir linda, maravilhosa, do jeito que for, né? Vocês também podem trocar a cor da sombra que eu usei, claro, por uma cor que vocês gostem mais, fiquem à vontade, tá? Então, nossa maquiagem ficou assim, ó, gente, olha que pra ver esse olho, ó, o olho fechado. Não deixe de passar lá no blog pra pegar a lista dos produtos usados, ver fotos e resultado final, vou até te esperando lá do dafernandes.com, tá bom? Por hoje é isso então, um beijo do tamanho do Rio Grande e até as próximas. Tchau, tchau!